Uma linda salva de palmas Queridos, olhem para cá Aqui estão essas lindas alianças Que não tem emenda nem rasura Assim Tiago e Renise É o símbolo de um amor puro e sincero Que nunca há de faltar nas nossas vidas E nesse momento nós vamos abençoar essas alianças Eu quero pedir que cada pessoa levante a mão direita para cá Levante a sua mão direita, querido Pai Apresentamos a Ti essas alianças Para que olhe o vindo do Teu altar Unja agora essas alianças, Senhor Que sejam abençoadas em toda a vida desses Teus filhos Que nunca saia do dedo dos Teus filhos por nada A não ser pela morte Nós consagramos e apresentamos a Ti Para que a Tua bênção esteja nessas alianças Tudo para a glória e louvor Do Teu santo nome Amém Tiago e Renise Vire-se de frente um para o outro Tiago, olhando nos olhos da Tua amada Lembrando que entre milhares Deus escolheu ela para ser a Sua mulher Diga comigo Ivanise Pode dizer bem alto Ivanise Você é a mulher da minha vida Hoje estou me casando com você E quero demonstrar a você O meu grande amor Colocando no Teu dedo Esta aliança Coloque no dedo da Tua amada A igreja pode aplaudir Olhando nos olhos do Teu amado Diga Tiago Tiago Você não consegue imaginar Quanto você está me fazendo feliz Você é o homem da minha vida E com muito amor Para demonstrar Que eu Te amo mesmo Quero colocar no dedo Esta aliança Para estar junto conosco Até que a morte se repare Pode aplaudir bem forte Agora vamos para os noivos Mais uma vez Levante a sua mão assim Pai querido Aqui estão diante de mim Os Teus filhos E eu quero abençoá-los Com a benção do Deus de Abrão Que disse que nele Seriam felizes as famílias da Terra E ao iniciar esta família Eu peço que a benção do Deus Todo-Poderoso Esteja sobre a vida deste casal Que sejam eles prósperos e abençoados em toda a sua caminhada Que as dificuldades da vida Os espinhos da caminhada Nunca façam voltá-los atrás Mas sejam prósperos E tenham famílias abençoadas Nós o abençoamos Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Tiago Inísio Mediante o sim Que vocês disseram perante mim E essas testemunhas Eu vos declaro casados Marido e mulher Para serem felizes Para sempre Mais um forte aplauso E do Espírito Santo Para serem felizes Para sempre Bem E antes Darmos por encerrar Nesta cerimônia Peço que os noivos Virem-se de frente para o outro Esse é um momento Muito importante Da cerimônia É quando Vem na mente dos noivos Muitas lembranças O primeiro encontro A primeira palavra O primeiro olhar E o primeiro beijo Se lembra disso já O primeiro beijo Repita aí Meu irmão Pode repetir Pode beijar Vamos a palavra Meu Deus De paz Esteja com vocês Em toda caminhada Que a presença do Espírito Santo Nunca falte No nosso caminho Que Deus Que Deus Que Deus o abençoe E eu quero Neste momento Passar as mãos Desses noivos Tão lindo Este certificado Para colocar lá na sala E sempre se lembrar Do dia 31 De janeiro De 2015 Mais um aplauso Amém Aos dores Então Nossos cumprimentos Desculpa